Olá você que se liga no CaligrafiaDS, estamos com mais um vídeo. Nesse vídeo vamos mais uma vez mostrar para você a letra que a gente considera a mais fácil para você que está iniciando caligrafia, ou seja, que está começando a praticar caligrafia. Então a gente já tinha mostrado um vídeo, a segunda edição no caso que a gente faz, e a gente pediu para você deixar o seu nome utilizando como critério que você deixasse o nome do estado no qual você está, qual você mora, e a gente vai selecionar, a gente já selecionou aqui alguns nomes e alguns estados. Antes de começar a escrever, eu quero... não, primeiro eu vou escrever aqui o nome de uma pessoa, depois eu vou dar o recado, tá bom? Então, o Sérgio de Cuiabá em Mato Grosso. Sérgio, nada difícil, bem simples, o S eu sempre utilizo ele bem arredondado, o S maiúsculo, o E como eu já mostrei em vários vídeos, ele tem essa perna puxada para baixo, o R não tem segredo, o G porém ele tem esse traço aqui embaixo. Então assim, eu coloco um A e puxo aqui essa perna como se fosse um S, tá ok? O I nada de complicado e o O eu procuro arredondar bem a letra. Então tá aí, Sérgio, do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, tá ok? Então tá aí. O T, como eu já falei várias vezes, ele tem esse diferencial porque ele tem dois traços. A gente sempre costuma estar falando porque tem sempre pessoas novas assistindo os vídeos, tá ok? Então, tá aí. Então o nosso recado é o seguinte, na verdade é um recado, é a resposta de algumas perguntas. O pessoal tá perguntando se essa letra aqui tem um nome, qual o nome desta letra. Na verdade, não tem um nome específico porque a gente criou aqui no canal com o propósito de ensinar para vocês. Então, se você quiser dar um nome para a letra, eu coloco o nome de Caligrafia DS, né? Então tá bom. Outra pergunta que fizeram aqui foi para a gente escrever o alfabeto com esta letra maiúscula e minúscula. Já tem. Então, você dá uma procurada no canal. A gente vai tentar colocar aí na descrição do vídeo também o alfabeto maiúsculo e o minúsculo com esta letra, tá ok? Quem pediu também para a gente colocar o nome foi o Gabriel Ângelo. O Gabriel é lá do Rio Grande do Norte, mas especificamente de Natal. Vamos colocar aqui o nome do Gabriel. O G maiúsculo, ele é bem arredondado, ok? Não tem dificuldade alguma. O E, como você já viu, a gente falando. Gabriel Ângelo, o A, ele tem esse diferencial, essa perna mais puxada. O G, como você já viu. Então, é uma letra que a gente considera fácil para você começar a praticar caligrafia porque não tem tanto traço como a letra cursiva junta, né? Então, o Gabriel Ângelo é do Rio Grande do Norte. Gabriel, um abraço. Continue no Caligrafia DS. Também quem pediu foi o Tiago Vilhena, lá na Bahia. Tiago, vamos ajudar você aqui. Tiago Vilhena. 2Ns, tá ok? Lá da Bahia. Então, assim, um abraço especial para a Bahia. Sempre aqui no Caligrafia DS, tá ok? Também quem pediu para a gente escrever foi o Igor Alves dos Santos, do Rio Grande do Sul. Um abraço também especial para o pessoal do Rio Grande do Sul. Também sempre compartilhando, assistindo os vídeos do Caligrafia DS. Igor Alves. Então, como você pode observar a letra, se você começar a praticar esta letra, você vai ganhar esta mesma coordenação motora que você está observando aqui. Então, isso você ganha com o tempo. Então, assim, não é difícil, mas é claro, exige que você pratique. Então, sem prática a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o Igor Alves dos Santos é do Rio Grande do Sul. Também quem pede para a gente escrever o nome é o Maílson. É de Santa Catarina. Maílson, um abraço para todos. Santa Catarina, claro, para você que está sempre com a gente no Caligrafia DS. O M, eu procuro fazer ele sempre bem largo aqui assim, para dar uma destacada na letra inicial. Maílson. Eu vou tentar colocar aqui o sobrenome, não vou nem pronunciar para não correr o risco de errar, né? Mas é isso aqui, ó. Tá bom? Então, um abraço para você de Santa Catarina. Tá bom? Também quem pediu para a gente colocar o nome aqui foi a Patrícia, lá de Goiás. Alô, Patrícia. Presta atenção nas dicas para você fazer o seu nome assim, ó. Patrícia. A do Goiás. Estádio do Goiás. E também quem pediu foi a Nájila. A Nájila é de Manaus, lá no Amazonas, no estado do Amazonas. Tá ok? Nájila. Ó, o N também eu procuro fazer ele bem destacado. Ó. Nájila. Lá do Amazonas. Pessoal, então era isso, ó. Presta atenção, dá uma olhadazinha aí nos nomes. Se tiver algum, tenha letras que tenha características igual o seu, você vai pegando as dicas. Mas se você quiser exatamente o seu nome, deixe o seu nome nos comentários e o nome de um amigo. Eu vou colocar o seu nome e o nome de um amigo seu no próximo vídeo, tá bom? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Caligrafia DS com vocês. Não esqueça de dar o like. Compartilha com quem você acha, com quem você sabe que precisa melhorar a caligrafia, tá bom? Caligrafia DS. Sempre com você. Caligrafia DS.